Dois homens suspeitos de assaltar uma loja de roupas no bairro Betânia, região sul de Manaus, foram detidos na tarde desta terça-feira, 24 de julho, por policiais da 7ª SICOM. Segundo informações da polícia, a dupla armada rendeu funcionários da loja e levou uma grande quantidade de roupas. Na fuga, houve troca de tiros com policiais que em seguida conseguiu capturá-los. Até o fechamento desta vídeo-reportagem, a dupla estava sendo ouvida pela 7ª SICOM que investiga o caso.